Música É 3, é 2, é 1 Estamos chegando com mais um episódio do Podcast Com Cê Canta, né? Ai quem gostou está na mesa com o Sayuri Fala galera do amor Daniel Pinheiro Olá terraquitos Tiago Zapelino, eu estou meio falhando hoje Olá Com Raoni Nicolai Oi, vulgo Franja Franjo Judão do Faustão Eita Convidado hoje Wender, hipnólogo É Wender É o nome muito complexo Não é É com W ou é com V? Então pode pronunciar de vários jeitos É com W A minha língua não tem essa letra Wender Eguidini Algo que você já tem, podia ser Guidaine Então vai cagar teu nome Wender Guidaine Muitas falas É Wender Guidine Vai ser difícil o Google achar isso aí Hipnólogo Fala o que é ser hipnólogo Isso É hipnólogo É isso o termo? É isso Hipnólogo, hipnoterapeuta, hipnotista O máximo que eu cheguei perto de hipnose Foi o Abra, o Cadáver e o Alakazan Do Pokémon Nossa senhora Eu não tenho a menor noção do que acontece E o BSE hoje vai falar sobre hipnose Você pode ouvir aí no iTunes Aquela coisa toda No Facebook, no Deezer No Youtube, no Spotify Meu Deus, joga no Google aí Que você vai achar uma sorte incrível de lugar Tem no SoundCloud? Tem Tem no Youtube Music? Tem Legal E temos o que no Instagram? No Youtube Music eu não sei Mas deve ter Tem no Youtube Porque vai sozinho Que é o negócio louco E nosso Instagram está crescendo cada vez mais Com lives assíduas toda terça-feira 9 horas, 9 e pouquinho Estamos com uma ereção no gráfico de crescimento agora do Instagram Maravilhosa Estamos tipo o presidente com lives semanais agora Exatamente Exatamente A nossa a gente fala um pouquinho menos de besteira A grande diferença E hoje estamos aqui com um pequenino tempero Uma coisa diferente Uma porcariazinha Que é pequenino nem tanto Mas é um tempero Então uma porcaria Normandor, vai estar de volta nessa mesa Estou aqui Normandor, vai estar de volta nessa mesa Pra você que sentiu saudades de mim Estou de volta Pra você que não sentiu Foda-se Pra você que não sentiu Estou indo embora daqui a pouco Exatamente Dura pouco Caguei pra você Você veio exclusivamente pra participar do Bobo Sem Curte? Exatamente Eu vim, ponte aérea Entendeu? Brasil e Estados Unidos Só pra participar Achei que você tinha vindo comprar uma criança Depois eu vim na C&A Nossa, acho que uma vez que eu vi isso acontecer Foi o Ranger Verde Que aí eu achei que tinha sumido E do nada ele voltou Era o branco Imagina que eu não queria ir A diferença que o Norma Ele veio como Ranger branco Mas todo coberto de Davine Todo coberto de adiposo Ele fez o último episódio Daquela temporada do Game of Thrones Morreu A hora da temporada Voltei Eu preciso Você manda um abraço pra mim, por favor? Vamos mandar um abraço Mandar um abraço pros patrões hoje Maravilhosos, hein? Mas fala direito, hein? Mas fala Faustão, né? Fala Faustão Vamos lá Especialmente para os Faustões, galera Para o Michel Coelho Felipe Fonseca Rosser Ferreira J.V. Mireles Márcia Monteiro Rafael Dantas Lucas Deles Matheus Lodigues Jonathan Costa Wellington Araújo Gustavo Silva Danuga Nogueira Jeff Holandas O grande Felipe Camael, meu Essa fera Alvo com o E ele Paulo Bespin, galera Os patrões Os patrões do Domingão É Pulou o primeiro, primeiro, hein? Quem é o primeiro? Vamos falar dessa fera aqui, meu Grande Atenção, galera Essa fera aqui Já doou mais de 40 reais, meu É o primeiro da lista, não à toa É o primeiro, não é à toa Não é qualquer um que doa, meu Derrubou muita gente Porra, né? Derrubou, criou esperança Ele Ele que começou no Teleton, meu Começou Super Diego Virmum, galera E tem o novo Tem o novo, meu E tem o novo, não tem o novo Caralho, é três vezes sem juros agora O patrão E ainda tem mais E ainda tem mais É que assim, não caiu ainda Mas eu vou dizer o nome Isso do Caí Que é para cobrar Ele será cobrado É, tem cobrado Ele será cobrado Que é o Eu vou soprar para o Faustão aqui Ele já fala para você Super Bruno Espinardi, meu Ninguém ouviu Eu vou falar uma coisa Agora que eu não estou mais participando do programa Eu estou auditando as contas do BSC E dá uma lavagem de dinheiro Dá uma loucura Que eu vou pegar nego aqui Pega mesmo, nós minha Tá feio, viu Tá feio E você que não é patrão ainda É bom ser patrão Porque realmente Tá para fechar Vai entrar aí Vai entrar aí Como fala Concordata Pelo que entendi O Heitor está devendo De dois a três Ou quatro meses, né É É um babio louco Entendeu A cobrança de dois meses Já faz dois meses Já Isso é o Heitor Mas então vamos lá Como é que as pessoas fazem Para se tornar um patrão Ah, entra lá Já ajuda também É importante, cara Para a gente conseguir Mas já É por isso que não tem É Bobosemcorte.com Barra patral Você entrar no patral Você vai ver o catra Viu o catra Você clica lá Ou no Patreon Seu cartão international Motherfucker Patron E não apoia-se Seu cartão da Marisa A Chuelo Apoia-se é bom E já tem no PicPay Porque semana passada Tinha Mas não apareceu lá ainda Mas vai aparecer Entendeu Em nome de Jesus Mas avisa o pessoal Que tem que pagar também Não é só se inscrever O que vai acontecer Vai acontecer a lava jato Dos patrões Entendeu E vamos tirar o nome De quem não está pagando Quem não está em dia Com as parcelas Do carnê do baú Com as mensalidades Do SC É e vamos cobrar Esses caras aí Que teve gente Entrando em contato Comigo e falando Olha só Esses videozinhos Do programa Dá gosto Vou virar patrão Eu falei Isso mesmo Não era brincadeira Brincadeira o caralho Tem uns oito Ali numa enquete Do grupo do Facebook Eu vou cobrar um Fica tranquilo Que esse é meu Deixa pagar não Quem falou Que quando tivesse PicPay Viraria patrão Olha só Tem PicPay aí E eu atualizei No site também Bobosemcorte.com Barra equipe Já está tudo certinho Já está no Facebook Olha a Norminha Saiu mas está trabalhando Está trabalhando Até porque se parar Ali querida Os nossos estagiários Foram junto com ele É que são coisas Que já estão Há muito tempo paradas Eu falei Vou dar uma Para sair bem E os robôs Que o Norman fez Ele não deixou com nós Levou tudo com ele Os robôzinhos dele Ah mas o robô está funcionando Do review pingando No Facebook Mostrando O YouTube Caindo sozinho Caindo sozinho É coisa de Deus Glória a Norma Vamos ler Então a gente vai falar Hoje naturalmente De hipnose Vamos cercar Este ambiente Maravilhoso Da hipnose Quanto tempo Já está trabalhando Nisso No negócio Da hipnose Oi? Três Ele estava hipnotizado O microfone Já ficou mudo Já tem muitos anos Que a gente estuda Hipnose PNL Coaching Mas efetivamente Ministrando cursos Há cinco anos Cinco anos Caramba Você já está no nível Do João de Deus Já? Nossa Nossa A primeira pergunta Foi essa Realmente O Raul está carinhoso Hoje A franja maligna Ele tem que hipnotizar A franja Parece aquela mão Que fala Vamos perguntar Porque eu não entendi Muitas coisas Ele falou que é Hipnose PNL PNL não é para qualquer um PNL não é um partido Poderia ser É um nome muito Pomposo O que é o PNL? Programação Neurolinguística Olha É uma fono Não 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 Cara Eu estou tentando Conectar com a minha realidade O público AIB Você acha que é que nível Nossa Mas a sua realidade É muito distante É muito distante Você é burro Então PNL Programação Neurolinguística Depois a gente fala Mas calma Explica só o básico Para o nosso público AIB Mas deixa eu dar uma melhorada Aqui no portfólio Do meu querido Que amigo Namorado Oi Você não vai assumir não Já está colocando peixe No programa já Brasil é foda Eu saio de show Ele é especialista em auto-hipnose E é o nome mais referente Aqui da hipnose Na hipnose de rua E de entretenimento Então o cara é fodão Agora eu me conectei Com o assunto Que eu já Já tive um caso De auto-hipnose É mesmo? É sério É sério É sério Eu já fiz formigar Minha mão Só no Só no Só sentendo Em cima dela Só sentando com a Buda E falando Vai Vai formigar Vai formigar Sasha Great Vai Muitas utilidades Isso Em situação Não, mas não é isso É auto-hipnose É só a cabeça Cara, é bastante coisa Então, né É toda uma ação Mas é tudo meio complementar No final das contas, né Acaba toda uma coisa Ajudando a outra Nas atividades Na parte terapêutica Sim É porque a hipnose Você tem a hipnose De entretenimento A hipnose clínica Tem a hipnose Do dia a dia Que a gente fala Onde você usa A auto-hipnose Por exemplo Pra passar em concurso público Te ajudar Passar em concurso público Não, calma aí Te ajudar Calma aí O dia dessas horas Tá pulando do sofá Como é que eu não fiz isso antes Meu Deus Entendi Por que o Raul Tá perguntando Se ele já chegou No nível do jogo Não, com a auto-hipnose Você consegue potencializar Os seus estudos Pra conseguir se concentrar Pra ter foco Isso Hipnose é foco Concentração e imaginação Pra você Se você que tem foco Concentração e imaginação Automaticamente você tá Entre aspas Um sujeito bom Pra entrar em transe Comigo nesse instante Hum Olha muito não Marcão Olha muito não Tem happy ending? Cara Você falou sobre happy ending Você sabe como é que a minha história Com a Sayuri Não sei É uma boa Eu só quero saber No caso Eu acho que também não precisava Abrir assim Eu quero saber Onde começa Onde termina esse amor livre Eu acho que é um bom assunto Pra começar o programa Vamos cagar pra notícia do Igor Você que botou a notícia É oito A questão é A Sayuri escolheu As notícias muito fofinhas É Não Vamos falar do assunto Que interessa Primeiro que assim Uma coisa que eles contaram Pra gente É que eles se conheceram Pelo Instagram Ele claramente Na maldade Ele olhou o Instagram O Instagram é o Tinder de hoje Ah japonesinha Entendi Não Pera aí Vou fazer ele comer uma cebola Ele orbe Não Ela chegou em mim no Instagram Já cheguei na maldade Cheguei já na voadora Você quer falar qual foi a palavra? Eu mandei uma mensagem assim Nossa Hipnólogo youtuber Se eu te encontrasse no Tinder Dava match Nossa Isso ela mostrou o abdômen ainda Só faltou mandar um tonapista É A famosa pedreira né Bacana Só falta ela mandar um Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho No final Aí saíram e me pegam um avião Sai de São Paulo Não Calma Tem várias coisas aí no meio Aí Ele era da hipnose Eu também sou da hipnose Mas eu falei Bom Hipnose ele já tá cansado de ver Vou mostrar o meu lado Dubladora Agora japonesa 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 Aí eu comecei a mandar fotinhos Eu no estúdio E ele tava numa vibe de dublar Então ele né Caraca A mina manja das hipnoses da dublagem É só interesse É só interesse Nessas horas Quando a gente quente acha coisa Que o tempo É assim Ah ela dá boa noite pra dormir também Tô com certeza Ela também dá guiado Ai que fofa Fala português A gente fica apaixonada E aí O Ender tem canal no Youtube Eu também tenho A gente marcou de gravar junto lá em BH Só gravar Gravações Gravar o que? Os dois estavam só com esse pensamento Eu tenho certeza Mas a ideia era só gravar mesmo O que? Orgasmo hipnótico Então Aí ó Então pô Acesse o canal Youtube.com Barra Amor Livre E veja esse vídeo lá Nossos ouvintes punheteiros que são Já viram já Punheteiros que são Tem propaganda da M.O. White Tem uma prévia lá Do Gemidão Peraí Isso é um negócio Que é uma pauta à parte Orgasmo hipnótico Eles vão ter que explicar isso Orgasmo hipnótico Realmente um pauta à parte É outra coisa É uma cabeça hipnótica Sabe senhor Essa é maravilhosa Eu realmente fiquei emocionado E acumulando especial E acumulando a barra E podemos ensinar Para os ouvintes Em qualquer momento A fazer isso Rapaz O orgasmo Mas isso é o segredo O orgasmo hipnótico É uma coisa Mais egoísta Do tipo Você vai ensinar para o ouvinte Para ele ter um orgasmo hipnótico Ou ele vai Trabalhar com mais alguém Proporcionar alguém Para que os dois Cheguem em orgasmo hipnótico É tipo um ASMR Boa Isso eu queria saber Você gostaria de praticar Calma aí Deixa eu melhorar minha pergunta Deixa eu mais direto É uma punheta hipnótica Ou é um sexo hipnótico Isso E falou bem Vamos fazer o seguinte Vamos gravar com você Depois da Do estúdio Aqui a gente faz Com o Mas a pessoa se formasse Primeiro Tem cremes específicos Todos os fins Dá para usar a hipnótica Entendeu? Aí vai a criatividade Novamente Como ele disse Exatamente Porque tem ouvinte Que você falar Que a punheta hipnótica Ele já Fica com mais atenção Quando você fala Que precisa de mais uma pessoa Ele já passa essa parte Já passa Porque ele fala Eu não vou conseguir A outra já fica mais difícil É para a outra A gente fala brincando Sobre o orgasmo hipnótico Mas fora da brincadeira A gente usa Essa técnica de verdade Também Para tratamentos terapêuticos Para mulheres Por exemplo Com a anorgasmia Que são mulheres Que tem dificuldade De chegar ao orgasmo Ou nunca gozar Como é que é o termo aí? Anorgasmia Que não tem orgasmo Entendeu? Que loucura Eu não consegui nem falar a palavra Que eu já engasgaria Tem um H no meio Eu não sei fazer ideia Tem H Mas tu também Nossa Nossa É que o Raul Estudou em grupo Temos dois colares Estudou em grupo Grupo municipal Na fazenda Tem que fazer um orgasmo hipnótico Com o Fran E o Zap versus Capcom Aqui Imagina Você transaria com ele E hipnotizar? Que isso? Que isso? Dá para hipnotizar alguém E falar assim Zap Você agora gosta do Raul Que isso? Mas precisa de hipnose para isso? Não Não que precise Mas vamos por Se não precisar Não precisa ir com com Também vai Mas Não, não, não Tô brincando Mas tô perguntando Sério Tem como você Você fala A mina não goza Às vezes Ah, nunca gozei com o cara Você hipnotizando Pode falar Pô, descobri que a da mina É outra mina Ou não Ele quer saber Se pode hipnotizar Algo bem ruim Mistura essas coisas De opção Condição sexual E tudo mais Não, entendi Não, ele quer saber Vamos traduzir a pergunta Ele quer saber Da cura gay Através da hipnose Não, não Não cura gay Não é porque A gente tá falando não Ele tá falando da menina Que quer ficar com a menina E não quer ficar com a menina Não é sacoetão Não é sacoetão De novo Tá ok Às vezes a menina tem lá A nargola Como é que é? A nargola A nargui A nargui Ela tem a nargola Ela tem a nargola apertada Ela é o A nargola Só que Ela vai lá E não sabe Calma Ela não goza Ela vai lá Ela não goza com Com a peroba Ela não goza com a peroba Mas goza com outras coisas? Aí ela vai lá A rapaziada hipnotiza E fala assim Você não tem que ser hipnotizada Porque você não goza com peroba Você goza com maçaneta Não Ou sei lá Fechador Deixa eu explicar Peraí Então como é que é? Então Nessa parte da indução Da sugestão A gente não fala nada direto Você deixa a pessoa imaginar O que ela Você não induz nada Não Você não vai falar assim Ah então vai entrar aquilo lá Ou você vai fazer isso Não Você deixa a pessoa criar Porque aí na criação dela Ela vai entender E se autoconhecer melhor Para saber o que ela Poderia ter prazer Eu ouvi falar Eu ouvi falar Eu ouvi falar Que por exemplo Você não consegue fazer Com que a pessoa faça nada Que ela não queira Que ela não faria Do tipo Fazer o zap E beijar o franja Entendeu? Se ele não tiver afim Ele não vai fazer Não, mas calma lá Você consegue inclusive Eu achava Acho que não é não Podia falar Mato Norminha Eu achava Do alto da minha incompetência Sobre o assunto Que você acessaria Com a hipnose Um campo ali Da cabeça da pessoa Que ela própria Não tem acesso Vamos lá já Então É tipo um da hackeada Um game shark Você abre uma porta Os mitos da hipnose Quais são os mitos da hipnose Wender? Que todo mundo tem Essa imagem Por conta da Agora meu Você que nunca viu Minha senhora Tem os mitos da hipnose Tá a sogra lá na sala Tá a sua sogra lá na sala Porra meu Faz um negócio Para esse cara Para de beber Não é assim Então vamos lá Os mitos da hipnose Então Hoje em dia Nós temos mais ou menos Uns cinco mitos Que são ditos sempre Quando a gente está Fazendo hipnose na rua Ou na clínica As pessoas tem medo De por exemplo Vou contar os meus segredos Ah não quero ser hipnotizado Porque vou ter que contar Meus segredos todos Para você Não funciona isso? Não dá para tirar os negócios Não dá para tirar os negócios Não dá para a cinderela Assim a pessoa sai falando Não porque você fica Totalmente consciente Só vai ficar de olhos fechados E relaxados Ah nem quero aprender Mas isso aí Você quer contar os seus segredos Franja? Não eu quero tirar os segredos De pessoas Aí eu estava interessado Em aprender Eu não tenho tempo Nem paciência Nem para os meus segredos E ainda vou querer saber Os segredos dos outros Saiu e recebe Um monte de segredos Aí do relacionamento Das pessoas aí É cada coisa Eu não tenho acesso Ao meu WhatsApp É somos dois aqui Inclusive vamos fazer um clube O primeiro O primeiro é que não dá Para tirar o segredo Não dá para tirar Depois Então fiquem tranquilos O segundo é o famoso Não vou voltar É cogumelo É cogumelo Chá de fita Não mas é engraçado Mas ela vai voltar Se fosse hipnotes aí Eu nunca mais voltar Mas eu tenho cara De agente de viagem Agente de turismo É o Máscara da Morte Cavaleiro de Câncer Mas não dá Só Não sei se está nos mitos Mas não dá às vezes Umas bad trip Eu ia perguntar Exatamente Pode dar Aí chama Ab Reação Tem um nome técnico lindo Ab Reaction Mas aí você consegue Reverter ali Voltar o cara Consegue Talvez Pelo menos um 70% Não você volta 100% Porque a Ab Reação na verdade Ela é uma coisa até Relativamente simples Por assim dizer O que é a Ab Reação? É uma regressão espontânea De idade E que acessa uma emoção sua Que pode ser ou positiva Ou negativa Então por exemplo Suponha que você tenha perdido Algum parente recentemente Ou há muitos anos E você com os mitos da hipnose De achar que a gente vai Acessar áreas do subconsciente Que a gente vai dominar a mente Que a gente pode te ajudar Você pega E automaticamente Aquela coisa que estava Presa ali na sua mente Há muitos anos Você quando vê o hipnólogo ali Você se joga Como se fosse um psicólogo É o placebo também Porque a pessoa entra Ela quer entrar também nisso É como se fosse Você tem um amigo Ou uma tia Ou um parente Ou você é psicólogo Você chega para as pessoas E fala Eu sou um psicólogo Todo mundo Ah, mas que bom Que você é um psicólogo Olha, eu estou com um problema Assim lá em casa Já põe o relógio Olha, eu não queria dar E eu dei Eu não queria saber Talente Exatamente Então algumas pessoas Vêm na possibilidade Da hipnose De se jogar Fora do tempo Então na hipnose clínica Num ambiente controlado A gente fala Que essas regressões espontâneas São uma bênção Mas na rua Não é para acontecer Porque tem pessoas na rua Quando tem essa abriação Vai trabalhar mal depois Sim, não Se mija todo Chega ao ponto de pessoas Parecerem que estão tendo Uma crise epilética na rua É perigoso Tem muito caminhão Passando perto rápido Às vezes a pessoa Está numa bad trip ali A pessoa volta Dá tempo de voltar Volta numa vida Que era uma bola Vai na Helvética Vai na Craculândia Nem que sai andando Assim não tem problema nenhum É mesmo? Como é que funciona Essa coisa da Craculândia O Pran? Mas no carro Ela atropela Você fica de boa Mas tem um protocolo Como fala De segredo ali De confidencialidade Entre o hipnólogo E a pessoa Na terapia Você está falando Tipo assim O Marcão Porque o Marcão Vai no psicólogo Aí ele conta lá Que o padre Pegou no pipi dele Por exemplo O psicólogo Não pode O psicólogo Não pode Mas ele gostou Fazer nada A respeito disso Porque tem a confidencialidade Ali Porque ele é policial E você gravou um vídeo Não, aí não pode Fazer uma denúncia Seja o psicólogo Da polícia Agora no seu caso Tem esse protocolo A hipnose Ela é reconhecida Pelos conselhos De medicina Psicologia De enfermagem Enfermagem Odontologia E Odontologia E fisioterapia Nossa, mas dá pra tirar Um canal? Dá pra se anestesiar Sim, sim Anestesia? Sim Nós vamos falar sobre isso A notícia é sobre isso Eita A própria notícia Tá, mas vamos lá Vamos lá Voltando sobre a confidencialidade Como é reconhecido por cinco conselhos Somente quem é formado Dentro dessas cinco áreas Tem restrições O restante das pessoas Que não são formadas nessa área Ou não possuem com registro Nesses conselhos Podem ou não Entendi Depende da conduta de cada terapeuta Vai do conduta de cada terapeuta Mas e os mitos também Que você tava falando Esse é o segundo Não vai contar segredos Pode ter abriação Mas a pessoa que sabe Bem hipnose Ela vai conseguir Isso, vai conseguir Ressignificar Isso, vai voltar Outro mito Ah, você não me hipnotiza Porque eu tenho a mente forte Minha mente é muito poderosa Você jamais vai dominar A minha mente Desculpa aí, Xavier O cara se acha Sim Mas aí a gente fala Se você não quer Opa Se você não quer ser hipnotizado Você realmente não vai ser A gente não faz nada Contra a vontade da outra pessoa Por uma questão de ética Então você Toda hipnose é uma auto-hipnose Norminha Então a pessoa que é Duvido que você me hipnotiza Duvido também Porque se você não quiser Não vai rolar É por isso que quando tem Aquelas brincadeiras Você faz um pré antes Com algumas pessoas Para ver quem está Mais afim do rolê Para poder rolar mais fácil Porque eu já fui Num programa de TV Que eu não lembro Se era o programa Ele veio de algum desses Que era do SBT Que tinha o hipnot Aí ele chamou Uma galera Primeiro ele fez O negocinho da mão E tal Que é o padrão Aí ele chamou Alguns lá na frente Que estavam com mais dificuldade De soltar E começou a conversar Um por um Aí ele escolheu quatro Para poder fazer É porque eles estão Mais sugestivos Isso, isso é um teste De engajamento Da pessoa A gente chama Termo técnico De pseudo hipnose Que tem gente Que quer sabotar Ainda mais no programa livre Sempre tem um cara E aquela safá Marcão É o tipo da coisa Todo mundo É hipnotizado O tempo inteiro Só que alguns Naquele momento Estão mais suscetíveis Do que outros Estão mais focados Mais concentrados Tipo uma propaganda Polishop Já penetra a mente Vocês acham Que vocês já foram hipnotizados? Ah, eu já Eu já Já? Raul? Já Eu não entendi A pergunta Com toda profundidade Marca Você acha que já Algum dia na vida Foi hipnotizado? A Fran já pegou Estou falando Que a Fran já dominou E nós somos hipnotizados Todos os dias Mas como assim? Porque a hipnose É um estado natural Da sua mente Onde você está Super focado E concentrado Então quando você está Então quando você está Assistindo TV Ali novela Filme A pessoa pode te chamar Você nem olha Você reage ao filme Você acha que é realidade Você chora Você dá um susto Você está em transe Hipnótico Porque sua mente Está totalmente Concentrada e focada E todo o resto Você cagou Você apaga o resto Por exemplo Marley e eu O cachorrinho do Marley Não morreu cara Foi mal Mas quando você estava Vendo o filme Você chora Você fica triste Você vive aquela realidade Como se você fosse Um personagem Então o estado Entre aspas De transe É isso É você se jogar Numa nova realidade E trazer ela Como se fosse A sua realidade Nesse momento Mas aí abre Bastante o conceito Então Mas é isso que a gente faz Na rua E na clínica Desmistificar a hipnose Porque todo mundo Tem aquela noção Tipo Nossa Bem dormido Bem dormido É uma coisa Sei lá Mística Não é natural Você quer ver outro exemplo Uma criança Quando ela está brincando Os meninos Vamos lá Está brincando com as arminhas Dele ali De pé Peraí Peraí Você acha que aqueles meninos O outro Ah me atingiu E caiu no chão Você acha que ele está brincando É que você esqueceu Que você está velho Mas naquela criança Ela vê a arma Ela sente o tiro E cai Mas depois ela pega E reage de novo Então com o passar do tempo Existe uma coisa chamada Senso crítico Ou fator crítico Tanto faz Que são imposições Que a sociedade E a nossa família Vai nos impondo E vai acabando com isso Então uma criancinha Ela tem um amiguinho imaginário Ela tem um castelo Na minha época Castelo de Grayskull Que era o colchão Com as cadeiras E você vai ficando Entre aspas Ominho E a sua mãe começa Para de brincar com isso menino Você não é mais criança Você não é mais criança Larga isso Você vai mudando a sua postura Então quando você é criança Você pode tudo A sua imaginação é perfeita Tanto que outro dia A gente estava brincando Com a sobrinha De um amigo meu Ela tem 4 anos Falei Vamos brincar Porque criança A gente hipnotiza No meio lúdico Falei Vamos fingir que você É a princesa Frozen E eu sou o príncipe Sapão Ela me olhou com desdém E falou Como assim Vamos fingir que eu sou A princesa Frozen Eu sou a princesa Frozen Convicção Acredita naquela realidade Então quando a gente está Quando a gente está fazendo hipnose Na rua brincando De hipnotizar etc Ou de ser hipnotizado A gente simplesmente Se permite a ser criança novamente Por exemplo Quando a gente brincava De polícia e ladrão Quem nunca brincou De polícia e ladrão na rua Eu nunca brinquei Você sabia que aquele Seu amiguinho Ele não era um bandido Ele era seu priminho Era seu amiguinho Do seu lado De bandido hoje Também nem tanto Os meus viraram Meus amiguinhos Eu brinquei de polícia e miliciano Então você pegava o seu amiguinho Você sabia que ele era Amiguinho mesmo Seu priminho Mas quando você corria Pela rua Você estourava o dedão Virava o bracinho dele Para trás E jogava na cadeia Na cadeia Entre aspas E torturava ele Sai pior Sai pior E você ainda pegava Aquela porta de cadeia Imaginava Puxava aquela porta Não sai daí E ainda fazia O barulhinho do Tchac Fechando a porta Então você acha que Isso é imaginação É imaginação Mas o pior de tudo Não é você que era o policial Que prendia o seu amiguinho O pior de tudo É o seu amiguinho Que estava sentado ali Sem amar nenhuma E preço E não levantava Foi molestado na prisão Pegou sabão pra caralho Tudo da brincadeira Mas isso é imaginação Eu acho inclusive Que foi o sabão Que você virava ele lá Isso Raul Hipnose É de imaginação Ela não necessariamente Tá focada Ela pode ter DDA E ela é o policial Ela dá um tiro E outra coisa Outra tiro Outra coisa Você usa óculos Legal Quantos anos você já tomou banho E esqueceu de tirar óculos? Nossa E você está de trânsito Ou você está sem óculos E coloca o dedo no nariz Assim aqui Isso eu já fiz Isso é o que? Imaginação? Isso é hipnose A sua mente está tão focada É não estou olhando Se você está Sei lá Meia luz No escuro De noite Você está Se abstrai Você está pensando Você não está vendo Só brincando Com a amiguinha imaginária A amiguinha imaginária A bionca Bionca Que isso velho Porra bionca É porque a hipnose Ela tem muitos mitos Entendeu? Então está aqui tentando Você estava no terceiro Falta o quarto Falta o quinto Falou no terceiro Então quer dizer que Você falou da auto hipnose Um jogo de RPG Ele é um RPG de mesa Que você era um personagem Isso era bom Isso é uma auto hipnose Então em longa escala Do meio pra frente Eu achava que era o cara mesmo Eu não ligava mais Que no começo Eu estava com vergonhinha Do meio pra frente Ela está tipo Vai dar isso A graça é essa É muito louco Você se permitiu Entrar numa realidade Que não era sua A graça é essa Não transava? Não transava Mas porra que incrível Que é O joguinho transava O joguinho era capaz Até de transar Era só tirar mais que 4 No dado Tinha que tirar No meu caso Era mais difícil Tinha que tirar 3 dados Com quantidade crítica Multiplicador Poder de fogo Acima de 9 Poder de fogo É muito difícil E um dos mitos Que todo mundo ficou Tipo Ah sério Que é só isso É que o trans hipnótico Você fica consciente Você não vai dormir Você não apaga completamente A gente vê na TV Aquela coisa Que a pessoa cai no chão Mas é porque ela está Muito relaxada Né Wender? Isso É um estado de relaxamento Pleno Que você fica E é muito gostoso Quem não quer ficar relaxado? De soltar todos os músculos Isso Imagina Só que além de relaxar o corpo Você relaxa a sua mente Mas você sabe Que você está no lugar Você ouve os barulhos Você sente Você sabe de tudo Você está consciente A melhor sensação De explicação disso Você sabe Quando você está sentado Numa mesa de bar Com seus amigos E de repente Pode acontecer tudo em volta Que você nem percebe O que está se passando em volta Chama porre também Eu estou bem baço Já estou com o cognitivo O cognitivo já A casa do cacete Estou chinesinho Estou chinesinho Mas a sensação é essa Porque o seu foco É simplesmente Nos seus amiguinhos Seja pelo efeito da bebida Seja pelo efeito da hipnose Meu foco é não morrer Seu foco é não dar o vergonha Seu foco é pensar Pô, tem que voltar É Mas eu não vou te falar Eu vou pensar Mas é verdade Você está no bar De repente só tem a tua galera Você não vê mais ninguém Você faz uns absurdos E tem tipo gente do lado aqui Que você nem viu a pessoa Tá ligado Um barulho estudecedor ali O que aconteceu Eu não sei Você não sabe Porque você hiperfocou Nos seus amigos Mas segue nos mitos Esse é um dos mitos Você estava falando Do relaxamento A gente não controla A sua mente O controle é seu A gente é só um guia Um GPS Então relaxe Você vai ouvir as instruções Vai seguir Se você não quiser Não vai acontecer nada Você leva até as portas Siga direito até a rotunda Então esse mito aqui A galera acha que perde a consciência Mas não perde Não perde Não perde Até na terapia O processo terapêutico Ele é feito de forma consciente Por exemplo Você quer parar de fumar agora O processo é consciente Você tem que falar Eu quero parar de fumar E aí depois Eu trabalho no seu subconsciente Para te auxiliar A fazer com que Essa sua decisão consciente Se realize Entendeu? A gente tem que ressignificar O cigarro para a pessoa Isso Fala que cada cigarro É uma piroca Tem gente que vai fumar Pra caralho Cada cigarro É um pequeno Pouca a piroca Aí vai que engolta De repente você fala assim Nossa Norman Parou de fumar Eu falo assim Não, estou fumando Três maços por dia Está incrível Eu já fui pra piroca direto Eu não estou nem acendendo mais Porque eu estou só degustando Você sabia que esse ponto Que você falou É muito interessante? Porque antigamente Era feito mais ou menos Isso mesmo Para a pessoa Entre aspas Parar de fumar Agora quando você colocar Um cigarro na boca Você vai sentir uma vontade De vomitar E etc Só que com o passar do tempo A hipnose evoluiu E a ressignificação Que a gente faz É um negócio Bem interessante Tem um exemplo Bem bacana Lembra quando vocês Tinham mais ou menos Sei lá 11, 12, 13 anos Hoje em dia Eu já não sei mais Como funciona as idades Aquela época febeira Aquela época do negócio Quando você tinha Aquela menininha Que você era apaixonado Por ela Ou você que é Que você é mulher Que está ouvindo E tinha aquele menininho Que você era Apaixonadinha com ele Não que você necessariamente Tenha ficado Também não vamos definir O gênero Aquela pessoa Que você era apaixonadinha Aquela árvore Também não vamos definir A espécie Mas aquela pessoa Que você escrevia no caderno Isso Quem você pegaria Ou no fichário Também não vamos definir Porque tinha aquelas 27 perguntas Que o dono do caderno Sabia Ah então ele está Afim dela E fazer aqueles esquemas E a gente sabia Que era 26 A gente tinha folha por folha Vendo qual era 26 E a gente falou assim Paulinho, Paulinho, Paulinho Paulinho, Paulinho Nossa ninguém queria me pegar Que coisa interessante A gente falou tudo isso Para chegar nesse primeiro tesãozinho Que você recordou Vai, vai, vai E a idade Estamos na idade Então vamos lá Fazendo a regressão de idade Igual nós estamos fazendo agora Isso aqui não deixa de ser uma terapia E você se lembra daquela mulher Pode ser uma professora Um professor Um amiguinho bonitinho Aquele que você escrevia cartinha Fazia musiquinha E não sabe que não fazia musiquinha Que todos faziam Até os meninos faziam musiquinhas Só que nenhum gang Jamais viu isso Somente nós Saudade da Gilda Isso, exatamente E chegou um belo dia Gilda, professora de matemática Eu sei A cabeça de pinto Essa era a menina que eu lembro E chegou um belo dia Que essa pessoa Que você era apaixonadinho Pegou e ficou Com seu melhor amiguinho Com sua melhor amiguinha Ou simplesmente era professor Ele falou Eu não posso Quando você crescer Eu te gosto E você chorava E você chegou Maia Eu quero morrer Não necessariamente assim Que menino Imagina os meninos Fazendo isso Interpretando Artisticamente O Wolf e Maia O Wolf e Maia Passei o seu Oscar pra ele agora Ô Franja Me ajuda Eu li pra essa Franja Fiquei hipnotizado Mas vamos lá Voltando pra menina O moleque chega mal Menina mal Chega mal Menina mal Todo mundo chorando E naquela época Para de ser besta Menina Você não sabe de nada Da vida Essa menina Não é ninguém Vai tomar muito chifre ainda Exatamente Esse é o primeiro de muitos Vai ser muito trouxe Você não sabe de nada Seu pai por exemplo Nossa Seu pai se fosse chorar Cada chifre A cantareira Tava cheia A cara de ontário Ok E o menino ainda A menina chega E aponta o dedinho Porque o dedinho É importantíssimo Você não sabe de nada Você é uma velha Você é uma burra É isso E aí hoje Você talvez Há uns 3, 4 anos Ou 10 anos atrás Você entrou no Orkut ainda Ou no Facebook E você viu Como é que era o nome dela mesmo A Gilda A Gilda Que hoje tem uns 65 anos Você viu Gilda no Facebook Tá usando fralda E olhou pra Gilda e falou Glória a Deus Abençoado Gilda Derrame todo o seu poder Nessa família Que ela tem hoje E ainda faz aquelas canções De louvor pra família Que ela tem hoje Sim, sim Mãe de ópticos Meu Deus do céu Gilda Amém Fique lá com essa família Senhor Quem sou eu Glória a glória Nem me viu Mas hoje você olha Pra aquela foto da Gilda E Nossa Escapei de óculos Mas cadê a hipnose Nisso aí Eu não entendi Sim, calma Vamos chegar lá Calma Siga o raciocínio Ejaculação precoce Ejaculação precoce Gura também 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 Nossa especialidade É que eu tenho É que eu tenho um amigo meu Aonde a gente quer chegar Com isso A gente quer chegar Num momento Em que Hoje você consegue Olhar um momento Traumático Da sua vida No passado E olhar e rir Daquilo E não se sentir mal Por ter tomado Aquele fora dela Pra ter ficado Pra ter ficado do seu amiguinho Hoje você olha Pro aquilo E passou Então Existem todos os traumas Que a gente tem Do passado Esses Provavelmente Que eu acabei de citar Estão teoricamente Resolvidos Mas existem outros Que não estão Então é aí Que a gente entra Com a hipnose A gente vai lá E a ressignificação Nada mais é do que isso É a gente mudar Aquele momento traumático Pra que hoje Você olhe pra ele E se sinta bem Com aquilo É lógico O momento ruim existiu Mas hoje você consegue Olhar pra aquilo Tirando Tem algum exemplo Sei lá Você conheceu Uma menina nova Não Hoje ela tá Tá parecendo Um rinoceronte Ou não Passa a pergunta Pra Sayuri Você tem algum menino? Tem Como é que funciona? Como é que funciona? Que tipo de Ressignificação Que dá pra fazer Pra tipo a pessoa Mudar um trauma Milhões né Como faz Mas por exemplo A especialidade do Ender É abuso sexual Então imagina você Conviver com isso Anos Pesadíssimo Entendeu? E você não consegue Lidar com isso Então olha só Quanto a hipnoterapia Pode ajudar você A ressignificar um trauma Uma fobia Depressão Milhões de coisas Que você acha Que talvez nem tenha Como resolver Medo de aranha Medo de aranha Sim Mas aí um psicólogo Um psiquiatra Ele não necessariamente Já faz uma hipnose Sempre? Alguns sim Outros não Mas o que você chega A tocar da pessoa Sem hipnotizá-la minimamente Entendeu? Um psicólogo Vai tratar uma coisa dessa E ele não hipnotiza Absolutamente nada Porque Nesse conceito grande Da hipnose O que acontece Os hipnoterapeutas Eles fazem uma técnica Que você vai entender É meio longo Mas vou tentar resumir A gente vai Por exemplo Vou pegar o medo de aranha Nunca é o medo de aranha Quanto medo do molho de tomate? Ah É como se fosse o da aranha aí Tá Vamos supor que um carinha Tenha medo de aranha Ele não consegue nem ver Na frente E aí Como é hipnoterapia A gente vai usar a regressão Pra entender Da onde veio esse medo Porque nunca surgiu do nada E aí ele vai lembrar Que quando ele tinha Três aninhos Ele tava lá Brincando com a bola Viu uma aranha Achou até bonitinho Tipo Ai aranha Piscinha Um perigo de vida E vai associar A aranha Dá aquele choque A nossa mente Ela faz esse tipo De associação Nada a ver Então é como se fosse Um Sherlock Holmes A gente vai tentar Identificar Da onde veio esse trauma É quase uma memória muscular Do cérebro Exatamente Essa é uma técnica Que a gente pode usar Como hipnoterapeuta Às vezes o psicólogo O psicanalista Também usa Entendeu? Mas como é que Você abordaria isso Sem uma mínima Regra O entendimento Da onde surgiu O Raul tá perguntando assim Esse mesmo problema O psicólogo vai tratar lá Vai fazer as perguntas Pensa aí Volta semana que vem Já deu seu tempo Aquela coisa toda Já deu seu tempo Exato Qualquer terapia funciona Aí vocês vão fazer Vão tratar o mesmo O mesmo problema Qual é a diferença Entre esses dois tratamentos? A hipnose é mais rápida Ah Então meu ponto é esse Que de repente parece Que o psicólogo É uma bosta Você já pega os atalhos Do campo ali São diferentes São os atalhos do campo Todos são eficazes Mas a hipnose É um pouquinho mais rápida A hipnose É uma ferramenta De terapia A hipnose Não é terapia Ela é uma ferramenta De terapia Como tem a PNL E o psicólogo Pode utilizar a hipnose A PNL O coach O que ele quiser Tem gente que chama Psicólogo Tem psicólogo Que chama Hipnólogo Pra poder ajudar A terapia Agora Você falou assim Que Por exemplo O cara quer Parar de fumar Parar de beber Qualquer coisa E ele tem que querer Certo? Isso não exime Um pouco Da responsabilidade De não rolar De não dar certo Porque tipo Se a pessoa quiser Realmente parar De fumar Super quero Ou super quero Parar de beber Ou qualquer coisa Do tipo Ela não necessariamente Precisa de alguém Pra ajudar Ela vai sozinha Então qual que é a diferença Entre essa pessoa Que para sozinha E a pessoa Que tem essa ajuda Da hipnose Cara Tem pessoas Que precisam De ajuda Pra parar Tem todo mundo Consegue parar sozinha Se você quiser Você pode parar sozinha Eu só sei Mas se você não quiser Parar Sofrendo um pouco Menos Ou entendendo O processo Do porquê Vamos colocar o exemplo Do cigarro Cada cigarro Tem um significado Pra você Sim São 20 significados Por dia São 50 significados Por semana E esse significado Bate pra ver a conta Do jeito Do fim do mês Porque normalmente Você começa fumando Na adolescência Pra companhia Dos amiguinhos A influência E tal Não necessariamente Não necessariamente Eu estou agenando Porque você não está Me dando um exemplo Cada um tem um mapa Não estou falando assim É um conceito geral Aprendi com meu pai Porque se eu for especificar Por isso que a hipnose Igual a Saúl falou É uma coisa meio que De Xerak Hams Porque você vai investigar O que é pra cada pessoa Então Estou dando um exemplo A princípio pode ser Que quando você começou a fumar Era por causa dos amiguinhos Depois foi por outro motivo Eu poderia ser Porque quando eu era Mais novo Eu tinha a cara de criança Eu queria parecer mais velho Então eu comecei a fumar E hoje Já aconteceu um caso Na clínica comigo Muito interessante Sobre o parar de fumar Foi um cidadão lá Que ele queria parar de fumar Eu falei Cara, mas você quer Parar de fumar mesmo? Era o bebê da Indonésia Ele falou Que era Eu falei Mas o que mais te dá prazer Na sua vida? Só o cigarro Como é que eu vou te fazer Te ajudar a parar de fumar? Eu vou acabar com seus prazeres Da sua vida Se mata Mas é assim Você vai tirar o único prazer Que o cara tem na vida As vezes o cara tá Pensa na vida Pode falar Pensa na vida Merda Nem que a Saúria avisou Que o hipnólogo Era bem mais rápido Que o psicólogo Eu vou tirar Não, não Se mata Não, eu vou tirar o cigarro O único prazer Que esse cara tem na vida É isso Mas é porque a vida do cara Era realmente ruim E ele não queria parar Não, é porque a vida do cara Era ruim Mas já teve outros cases também Do cara que Bom, aí já era Terapia de família Que a gente utilizava também Então o cara chegou lá O cara chegou lá Pra ser tratado com o cigarro Porque eu falei Cara, você quer parar de fumar? Não Eu falei Então o que você tá fazendo aqui? Minha mulher mandou eu vir Se eu não vier Ela vai terminar comigo Chicote-strala Aí faz a hipnose na senhora E faz ela gostar de cigarro Você esfuma E continua um casamento Feliz e duradouro Por mais 10 anos Por mais 10 ou 20 anos Enquanto um deles E o que que acontece? É o cara chega lá Pô, eu não trato esse tipo de cara Então falou, valeu Vai embora Porque esse cara vai chegar ali Não vai seguir as instruções Vai tocar o foda-se pra mim E depois sabe o que ele vai fazer? Olha, tentei parar de fumar Contra o outro Para de fumar Tentei com tudo Até com hipnose Com cara muito bom Mas mesmo assim não funcionou Deu certo Exatamente Por isso que a pessoa tem que querer Eu preciso desse engajamento Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês Porque tem a galera que não quer Vamos pegar um exemplo do show Porque tem A gente sabe que tem Hipnólogo Que é pra zoar Ah, vai hipnotizar o cara Eu já fui num show Eu já fiz um show Junto com um cara Que era hipnólogo Depois eu lembro o nome dele Que ele pegou Ele pegou um gordinho Fez um negócio na mão Abra a mão Sempre gordo Pegou o gordinho lá Falou assim Gordinho Você agora O que você gosta de comer gordinho? Gordinho gosta de comer Gordinho ele era bom assim Era bom Não era só gordo Ele viu que o cara era gordo Ele viu que o cara era gordo E aí ele começou a zoar o cara Então vamos lá Você vai ser saudável agora Você vai só comer maçã Aí aquela coisa Dorme, apaga o moleque e tal Você só vai comer maçã Maçã, maçã, maçã Aí o moleque acordava Aí o que você quer comer? Eu quero comer maçã Tá vendo gente? Ele quer comer maçã Eeeh Todo mundo batia a palma Que merda Aí passa a cestinha Aí o moleque O moleque tava lá Dormiu de novo Dorme, dorme, dorme Dormiu Aí ele foi lá Pegou uma cebola Falar Na hora que você acordar Você vai comer isso aqui Como se fosse uma maçã Mas é cebola Tá? Você não vai descobrir Que é uma cebola Aí ele pá Acordou Come aí uma maçã Não, obrigado pela maçã Aí ele mordia assim E todo mundo Mas ele só era o gordo Com pobre né Era só o gordo com pobre É o gordo da mestruza Aí o hipnólogo Chegava E aí O que você tá comendo gordo? Maçã Aê gente Obrigado E isso aí O aplaudido Isso zoou o gordinho Que tudo que ele queria Era fazer um amigo Pô, o cara desesperado Põe o aplauso Mas ele tava sendo hipnotizado Você entendeu? Então existe essa galera Que faz hipnose pra zoar? Esse show que você foi Foi em 1920 Ou em 1950? Foi, não 2009 Juro você Te mostra o cara Depois em off Já tá velho O da cebola Já não pega mais? Isso aí Mas o filho do homem lá Faz também E é a mesma coisa Ele faz pior Ele vira e fala assim Eu não dou treto Tu virará Uma galina Um poio Aí o cara sai Lentando galinha Eu já vi Isso não é tipo Los Hermanos cantar na Júlia Você não tem que fazer Uma cebola Só pra É o tipo da coisa Tem que cumprir Se eu pegar e falar assim Agora vamos trocar seu nome Agora seu nome vai ser microfone Você só fala microfone Seus amigos aqui vão achar Ah, ele tá brincando Ele tá zoando Agora quando você come uma cebola Realmente E a pessoa vê que tá comendo uma cebola E quem já comeu sabe a dificuldade que é E não sai uma lágrima no olho da pessoa A pessoa tá sorrindo Você fala É, esse daí está dominando a mente do amiguinho mesmo É Então reforça aqueles mitos negativos Mas hoje existem outras sugestões Que substituem isso Que mostram Entre aspas Tanto o poder Quanto Mas o poder nunca é do hipnólogo É de quem tá sendo hipnotizado Imagina você conseguir com a sua mente Mudar o sabor De um alimento E o poder é teu, entendeu? Eu sempre tento comer chocolate da pan Achando que é dinheiro E não dá E não dá Mas é isso Eu já passei por isso Já passou? É, mas é processo de auto-hipnose Exatamente Por exemplo Você chega e fala assim Tem coxinha com catupiry? Aí o cara fala assim Não, só com frango Aí você fala Beleza, mas me dá um sachê de maionese É, mas aí frango com maionese Você fechou o olho Respirou Aquela maionese que você botou ali Em nome de Jesus Ela vira um catupiry Vira É água pra vinho Exatamente Ela vira um catupiry Vamos do por Deus Cara, o que você morde Você fala Porra, original ainda Você gosta de coxinha? Muito Vou fazer a indução na sua mente Agora vai mudar a sua vida Coloca azeite Coloca azeite Dentro do franguinho da coxinha Mas aí fica muito diferente Catupiry Pelo fator visual Porque a maionese Ela dá aquela enganada Na visão periférica O interessante disso é que cada um tem o seu processo mental Cada um pode utilizar E você vê as portas sinestésicas A famosa porta vaca da pessoa Tem pessoas que são auditivas Tem pessoas que são visuais Tem pessoas que são sinestésicas Tem pessoas que são olfativas Então, o hipnólogo Então, o hipnólogo, na verdade Ele mapeia isso através daquelas pseudos Através daquelas brincadeiras prévias E descobre qual que é a melhor porta de entrada Pro subconsciente daquela pessoa Pra facilitar a alteração do que for necessário Por exemplo, um músico O músico, o canal auditivo dele Desculpa O canal de entrada de um trans dele Provavelmente vai ser o auditivo Então, você vai identificando Aquelas pessoas É minerês no ouvidinho Mas o meu cara sabe é o seguinte Isso aí você fala É old school É old school É zoado Mas tinha cara que fazia isso Pra zoar O que tem de errado? Mas olha só O Daniel Eu acho que é errado O que tem de errado É que às vezes a pessoa tem alergia à cebola Não, faz aí Você perguntou antes Opa, agora a gente está numa zona cinzenta Porque se o cara não sabe Que ele está comendo uma cebola E ele não tem a reação do choro Por exemplo Por que a alergia vai bater nele? Tem as duas coisas Já aconteceu que não tem alergia A pessoa comer o alimento que tem alergia E não sentir nada E tem gente que tem Aí depende também do processo mental Várias outras coisas Eu vou te curar câncer, né? Nada é... É porque esse é o tipo de hipnose Que não pode voltar Porque se a pessoa volta e vê o vídeo Ela sabe que ela comeu Mas é isso, cara Aí na hora ela não chorou Mas eu acho que é zoado por causa disso Porque o hipnólogo ali Eu acho que ele não está ajudando a pessoa Não está tendo nenhuma terapia Não está ajudando em nada Está só zoando o cara Quando eu faço show de palco Eu posso falar por mim Eu não posso falar pelos outros Eu entro em transe junto Eu fico... Eu entro em auto-hipnose junto Então se eu te mandar ver um dragão no céu Você pode ter certeza Porque eu já estou vendo esse dragão Ele pelo menos há uns três minutos Então eu... É o Zap, inclusive? O Zap é o dragão? A coisa mais legal da hipnose Do hipnose de palco Ou de hipnose de rua É você poder brincar junto com a pessoa Eu estou me divertindo É igual um karaokê Ah, mas a hipnose de rua Ou de palco Denigre a hipnose Que é uma grande ferramenta Cara, você vai pro karaokê Não é pra você cantar Como a Whitney Houston Como... Quem mais canta bem? A Pabllo Vittar A hipnose Exatamente Mas calma Só no assunto ali da cebola Não, só no assunto da cebola Porque a cebola tem que funcionar Pra quem está na plateia Então tem que ser um bagulho Que você vai olhar Quem está na plateia Vai olhar Porque o dragão Aí é combinado Não pode ser a massa de cebola Então tem que ser cebola Pisar na brasa Alguma coisa que você vai falar Mano, o cara não vai fazer Mas fica o convite Pra vocês assistirem Esses mais atuais Do Magicamente Do Rafael Balthres Que até do Ender também São sugestões muito mais agradáveis Do que essa De agulha e cebola Já vimos bem legais Não é nem que eu não gostava Da agulha É que demorava Cinco blocos Pra mostrar Percar a família inteira Na frente da sala Esperando a agulha E a agulha Dá o próximo bloco Aí vem a Felina dançando Aí o próximo bloco Não, não Esse é foda Aí ele ia mordiar Mais uma cebola Voltava Na hora que você via Já estava perto do programa O Santos não botava a agulha Porque ele falava Que ele ficou com medo E aí não mandou colocar Entendeu? Não, já Eu fiquei com uma dúvida Do negócio Que você tinha falado Da regressão Só vou voltar um pouquinho Porque aí eu fiquei curioso Pô, você tem que tratar A gente marca uma sessão depois Você tem que achar Da onde veio o trauma da pessoa Sempre está ligado a emoções Então a gente trata Mas como você acha? A pessoa sempre lembra A gente não trata o cenário A situação A gente pergunta A gente vai questionar Quais são os sentimentos As emoções que ela sente Com cada fato Com cada episódio Que ela passou na vida dela Você vai dando Aquele tropeço Tipo a origem A gente vai entrando Mais no fundo O nenê Quando ele nasce Ele é pura emoção Certo? Ele não tem ainda A mente racional Que fala Isso é certo Isso é errado Ele só sente Então vamos supor Que ele sentiu uma raiva Porque a mãe dele Deixou ele E ele ficou sozinho E sentiu aquela raiva Ok O cérebro vai entender Raiva Aí quando ele cresceu Três aninhos na escola Ele sofreu um bullying Aí o cérebro entendeu Opa, raiva Mais elaborada E é como se fosse Um copo vazio Essas emoções Vão crescendo E vão sendo revividas Em outros episódios Da vida dele Você vai pegando A referência E aí quando você sente De novo volta Até que uma hora esse copo Transborda Dessas emoções E dá uma bosta até No corpo O corpo reverbera isso Com sintomas Que aí vem dores no corpo Cabeça E milhões de outras coisas Psicosomáticas Então a gente vai investigar As emoções atreladas A cada episódio traumático Da pessoa E aí fala de raiva Ele vai falar do primeiro Aí pode falar um do meio Aí você vai procurando Até o cara falar Teoricamente Só que é isso Que a hipnose É tão assim Digamos bonita Porque quando você Tá consciente Você vai falar assim Ah é aí Marcão Fala aí Da onde vem a sua raiva Meu Você vai falar Ah sei lá Eu cresci A sua mente consciente A sua mente consciente Vai te proteger disso Entendeu Porque ela entende Que te faz algum mal Ela não quer te expor Tem que resolver Então com a hipnose A gente vai relaxar A sua mente Você tira a plateia Raciocinando Desligar o firewall Isso E entra na mente Subconsciente Onde estão registradas Todas as suas emoções Sentimentos Todas as suas memórias De longo prazo Que você não tem acesso Onde estão os bonequinhos Do Divertidamente Exatamente Exatamente é isso É bem esse filme Não dá hora E assim Mas você consegue Você chega a conseguir Esquecer Alguma coisa do passado Não Na verdade A gente não esquece A gente ressignifica Igual eu falei Aquele momento lá Lembra da sua Namoradinha lá Que você Doeu muito Eu não posso apagar Ela da sua mente Porque aquele momento Te fez hoje Saber lidar Com o fora Que você toma hoje Ela te moldou De certa forma O que mais aparece São Terminei com meu marido De 12 anos casado Quero apagar ele Da minha mente Como se ele nunca Tivesse existido Hoje Vamos supor Que a mulher Tá com 40 anos Viveu 12 anos Com o cara Você quer voltar Com a sua cabeça De 26, 27 anos Você já Você já não tem mais O corpo pra isso Você já passou Por muita coisa Então a gente faz Que você entenda aquilo E consiga viver Uma vida daqui pra frente Tirando as melhores E sonhos daquilo Sem que aquilo Te machuque É como se tirasse A emoção negativa Aquele peso Que fica ali Te incomodando E ficasse o aprendizado Da memória Ou do trauma Como se tivesse Balões amarrados Na sua mão Cada um balão desses Se fosse um sentimento ruim Ah, esse aqui é mago Esse daqui É Nossa, eu sou boneco Da Michelin Exatamente Na moral Mas isso não O que eu tenho De balão de rancor e ódio Não sei se E aí você Com o hipnose Você cortaria Com o tesouro imaginário Você cortaria Esses balões Que te seguram aqui Esses balões vão embora Isso é uma metáfora Eu preciso Amputar A nossa perna Porque realmente E você vai se sentir leve Mas dá pra apagar As emoções boas Do Norminha Porque o objetivo dele É virar o Grinch Agora Ele quer apagar As emoções boas Eu tenho esse objetivo De ficar uma pessoa Muito rancorosa E eu não sou tanto Seria possível Às vezes eu Me pego feliz Às vezes eu faquejo E faço uma bondade É um mecanismo de defesa Um mecanismo de fuga Isso é que você Tá querendo fazer Ele quer virar o rancor Ele deveria ser só rancor Foi criado pra isso Mas eu falo Não Às vezes eu me pego Chorando Dando um sorriso A gente vai hipnotizar A gente ou não vai? Vamos fazer Eu acho que Posso dar uma sugestão? Hipnotiza o franja Pra ele cortar a franja Ele sabe que tá ridículo Eu já vou cortar Ah não Eu já vou cortar Já quer Já tá engajado Já tá engajado Ele sabe que tá ridículo Ele já sabe que tá ridículo Tá engajado Pô Vamos fazer um hipnótico Peraí pra deixar essa franja Crescer duas vezes mais Pode ser Mas ele tá querendo cortar Eu quero Semana que vem Ela tá grande de novo E nunca mais Essa franja vai diminuir Ele corta Cresce E minha reabilitação social também Mas isso já é o normal Não Vai re-seguida Mas você quer ver Um negócio interessante Da hipnose também Onde ela é mais divulgada Porque a hipnose Ela tem uma parte dela Que é comprovada cientificamente Que a gente tava falando Lá no começo Que é o controle de dor Então o que acontece No controle de dor Tem algumas pessoas Que elas não podem Tomar anestesia Por causa do choque Anafilágico O que causa Dependendo da idade Da pessoa Isso é uma delícia A anestesia às vezes Vai ser pior Do que propriamente O tratamento Isso Então aqui mesmo No Brasil No Hospital das Clínicas O Fábio Poentes Que a gente comentou Ele faz um trabalho Como membro de equipe Com pessoas selecionadas Não é? Vem cá Durma Bem dormido Bem dormido Vamos cortar a pessoa Aqui no meio É o Dr. Fritz Cara Se eu chego Pra cirurgia E tá Fábio Poentes Ah Mas não há um demônio Que me segura Não Primeiro você procura O Pato Donald Deve ter Pato Donald De Volanda Só que ele chega E diz Quando contar Até 10 Vas a ficar Com os olhos pesados Vou contar Até 1 Está muito pesado Conta até 2 Mas pesado ainda Contar até 3 Está grudado Com super bondera Eu não acredito Nem fodendo Mas você quer ver Como você fazia isso? Como você se Se hipnotizava Pra escapar de dor? É que hoje acabou O bendito Do Meteolate Que Arde Você se esfolava Na rua Chegava em casa Todo ferrado Um calorão O que você fazia? Manga comprida Mãe Você estilgava lá O que aconteceu? Não, estou bem Estou bem Estou bem Estou boa Estou boa Estou boa Estou boa Ai, amasoquista Ai você passa um álcool Agora saiu a bactéria Do negócio Exatamente É o shampoo Sem espuma Só usa listerine Eu sou do álcool E fora a zoeira Você fala Você fala o que você faz Seu hipnólogo Controla dor de cabeça E cole com a menstrual Em 20 segundos Retira o golpe Me chama de anador Que eu faço passar em duas horas Caramba É sério Isso é verdade mesmo É um sonho O ruim É pra mulher de hipnólogos Que acabou Desculpa Estou com dor de cabeça Olha aí 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 Mas aí ela não está sugestionada Ela não quer Eu vi um caso Não sei se Se aí Bom, deve ser hipnose No conceito de vocês aí Da auto hipnose Que a mulher teve um orgasmo no parto Sim, o parto orgástico Eu quero Eita, peraí Eu quero muito É ótimo Eu quero muito Quero muito Nem tanto filho Mas esse orgasmo Esse orgasmo É pra completar o álbum Tá ligado? Sei lá Mas é louco Tudo é o que a gente condiciona Na nossa mente O parto Essa daí Se você for ver Foi sempre condicionado Com muita dor Sim Todo mundo fala Nossa, é o demônio Ai, meu Deus Não sei o que Você já está Plantando uma sugestão direta Que vai reforçando 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 Então você reprogramar isso Na sua mente É super possível Mas essa pessoa Não sai daí E depois já vai direto Sei lá Pro bondade Pro bagunçado Porque Olha os caral Que o Raulinho está acessando Essa dor é gostosa Uau A gente ensinou Para o Raulinho A gente vai lá atrás O que era chubby Ele entrou E calou no bondade Certeza Marcando Me ensina essas coisas Primeiro que essa pessoa Do parto Como que é? Orgástico Orgástico Ela sai do parto Ela vai lamber a placenta Que é a próxima coisa Que essa pessoa maluca Vai fazer Maluca Você quer comer no parto Vai comer com o tapioca Eu quero bozar com o meu filho O parto orgástico Aí Exige Você não vai fazer Na sala Do Albert Einstein Da cesária Entendeu? Provavelmente A pessoa que fez A pessoa que fez Na piscininha Na piscininha Humanizado Acende vela Essa porra toda Acende baseada Pelo menos Uma máquina de fumaça E um laserzinho Pra dar um clima orgástico Eu vou ter um parto orgástico Aí eu volto aqui Vocês me entrevistam Olha o outro Falta isso Pra completar o álbum Não é nem você Que dá É, eu sei Transou sem camisinha Ai, não gozei Espera nove meses Você vai ver Olha só Eu vou te dar Uma gozada retrógrada Daqui nove meses Você vai ter um puta orgânico Uma gozada planejada Eu ia falar um negócio Mas não pode ir pro ar Não pode Family friendly Já chega causando Olha o que Nós estamos ao vivo Só pra saber, ok Mas aí não corta Falou, não corta Tá bom, falou, não corta Não, a criança Não pode ouvir isso Criança brasileira Tem o filho de um amigo lá Paulo Pespinho E vai que o Norminha O Norminha ouve um dia Não, o Norminha O outro Norminha Ah, sim Norminha que viraço Vai que ele ouve o bolso sem cor De algum dia no mundo Você tá entendendo Porque a gente corta Algumas coisas Já é um pai Mas nós estamos ao vivo Você sabe que não tá cortando Aí você fala pra eles Por isso que eu já fiquei quietinho Exato Agora tem outras perguntas aqui Diretorzinho Que eu achei muito boas Por isso que ele sumiu, né? Dá pra colocar falsas lembranças Na cabeça da pessoa? Sim Pou Mas como é que é isso, cara? Tipo Vamos dar exemplos clássicos Por exemplo Eu já atendi uma pessoa Que a gente também faz regressão De vidas passadas Maui Se você acreditar, beleza Se a pessoa acreditar Vai até o Egito Se a pessoa Se a pessoa Viu uma novela na Record Sai lá em branco Viu o Salomão Vai Por incrível que pareça Eu já tratei um caso De um cara que tinha medo de dragão Espelho da vida Todo dia O cara que viu dragão No show Tomou 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 duas cartelas De benflogim E o dragão Mas o que que eu vou fazer? O cara acredita no dragão Na vida dele É real Na minhas vezes também é Mas não é o caso Mas o que vale é o do paciente Falou sério Eu tinha que fazer um tratamento Você não achou que era Ivolanda não? Não é É que hoje é muito realista Esse negócio Do RPG Essas pessoas entram ali Naquele mundo Aqui na nossa É o que era caberno Do dragão Um desenho colorido E tanto faz Hoje em dia Aquele unicórnio Que é uma criança viada Mas aí você comprovou Pra pessoa que o dragão Não existia Ou você tratou ela E ela sai montando em dragão? Eu entrei numa viagem Com ela Que eu morava Numa casa É um RPG Sim, praticamente Eu fingi que eu era o mago Ele era o guerreiro Nós entramos na caverna Resumindo a história Ele matou o dragão Eu trampei Ele dentro da caverna Quebrei a varinha do Marley Jogou pro espaço E vambora Vambora E vambora E o cara Ele precisa de um psiquiátrico Ele precisa de um mestre Dava pra resolver Com um tapão na cara Dependendo da idade Que você pega Que a pessoa fala Nossa E o dragão Na época ele tinha 19 anos Não é criança não É 19 anos Eu não sou a favor da violência Mas eu tentaria o tapa Tapinha na cara No mínimo Mas é muito louco Como cada mente Tem o seu próprio caminho Suas próprias fantasias Posso dar um outro exemplo Sobre a regressão De vidas passadas Você pode parar A hipnotizar o zap Pra ele parar de encostar a mão em mim Que tá constrangedor aqui Porque ele tá colocando só uma mão Agora ele tá estranhamente fazendo assim Ele tá em piropalco Em piropalco Pô, eu fui mal Não percebi É lógico Ele não percebeu Ele tá anestesiado Tá anestesiado Esse é o nome Minha e as sensações boas Entendeu? Não, eu achei que você fosse Me zobe Porque claramente Eu tava viajando na água aqui Mas Dura? Já que você tava sextando com isso Não era a minha intenção Mas aí, ó Isso é um gancho bom Porque ele tava ali Só prestando atenção na água Ele tava ali altíssimo Naquele filme O Get Out A mulher hipnotizava Só com o barulho da xícara Pois, é louco, hein? É louco Tem uns negócios desses gatilhos É, isso se chama gatilho mental E funciona E funciona mesmo Zap versus Capcom Me lembrou Você quer ver gatilhos mentais Que nós temos do dia a dia? Uma sirene de ambulância Uma sirene de polícia Por exemplo Se a sirene de polícia Já bota a mão na cabeça Eu já encosta Mas você quer ver O maior gatilho mental Que a maioria das pessoas tem hoje É daquilo Quando começa aquele Pã, 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 pã Pã, 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 pã Já pisco a cuja Meu cu vem pra boca Na hora Dá merda A alma sai do corpo É impressionante Exatamente Isso é uma forma de um gatilho Seria como no filme Get Out A batidinha da Tendendini Seria essa musiquinha, por exemplo Da Globo Barulho do WhatsApp A pessoa chupada pro celular Do Whatsapp não, era legal dizer que É aquele lá Mas é chupada pra regressão Do Whatsapp é, mano A pessoa vai ali, ó, pinos fisados E o gatilho, você ouve, tipo Aí você pensa aí, ó, tá alguém assistindo encrenca Mas pior ainda, o tic-tac do relógio que é só tic, né É só tic, 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 tic Pra sempre Que delícia Cara, mas foi muito Piada da escolinha, tá ligado Puta que me pariu Filha da puta, pega Passa o passaporte, pega o avião Pra chegar nessa merda, ouvi isso Ouvi o tic, tic, tic Tic, 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 eu vou ter que, dá pra tirar depois isso na cabeça? Tira, revolta, volta Ressignifica que isso não é paçoca Se eu tô tomando água ouvi isso Toda vez que eu tô tomando água ouvi tic, tic, tic do Raoni Aí fudeu, né Existe uma possibilidade que há 15 anos você fica fazendo uma regressão a esse momento histórico Mas assim, ó, não, mas que momento que te traumatizou você e o Raoni fazendo tic, 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 tic? Aí o cara olha assim, mano Tic, tic, tic do relógio Raoni foi mal engajado Mas assim, voltando àquela questão que vocês tinham falado sobre a falsa memória Antes da falsa memória Eu já peguei um cidadão pra tratar que ele tinha medo de avião Tinha medo de altura É uma fobia até relativamente comum E dependendo se a pessoa tem medo de altura A gente pergunta, de onde vem? Se a pessoa acreditar em vidas passadas Ela chegou e falou Tenho certeza que eu morri numa outra vida que um avião caiu comigo Quem sou eu pra falar que... Pera aí, querida, um avião não existe há tanto tempo assim Quem sou eu pra dizer que... Não, às vezes o cara tinha 25 anos Era Santos Dumont, né Quer dizer, mas o impressionante é que o cara voltou na vida passada dele lá pra 1823 na França Que nem existia Não existia o avião, mas você acha que eu vi, entendeu? Acorda aí, queridão Não existia o avião Não existia o avião Não, é lógico Eu vou mudar o significado daquilo pra ele Deixa ele morrer, vai pro céu E agora é uma nova vida, vai na crença do sujeito E aí, vambora A Sayuri mandando WhatsApp pra ele Ele fala Pera aí, amor, que eu tô com o Capitão Planeta aqui Eu só vou dispensar ele aqui já e já termino Já fala com você já, hein Tô matando um dragão Puta, batei palma pra louco Tipo, assim, calma Eu atendi o Capitão Planeta agora há pouco Agora eu vou tratar o cara da... Dragão? E na sequência tem um cara que acha que é ninja Tem um trabeco que acha que é a China, né? Toda semana vem três Joanas Darks Isso é fato A Joana Dark é a campeã De toda semana vem as três, quatro É pela tendência feminista É bater palma pra o louco dançar Você tem que, tipo, entrar na brisa do cara Você tem que acordar todo dia Fumar uma vela deste tamanho Fala assim, é hoje? Hoje vai o Adão Líneo Tá, mas eu te pergunto, você tem filhos? Ainda não Tem sobrinho? É, tá prendido aí, talvez Eu tenho uma filhada Você convence ele que tá grave Toda sua filhada tá lá brincando Vamos brincar, tio, aqui Vamos montar a cabaninha aqui Você fala Não, isso não é cabaninha São duas cadeiras com pano por cima A minha filhada, ela me chamou Pro pior restaurante que eu já fui na minha vida Eu pedi um prato pra ela Ela falou que só tinha água quente e sopa de batata Eu pedi a sopa de batata Ela me deu a água Ela falou que é isso que eu tinha que comer Ela jogou na minha cara Água quente Ela jogou na minha cara Eu consumi dessa forma Ela foi me cobrar Falou que era um dinheiro Eu dei cinco Tinha que devolver troca Ela falou, fica de caixinha Depois de quarenta minutos O pior restaurante que eu fiz na minha vida Mas enfim Eu realmente não falei pra ela Mas assim, não Tá ridículo, você tá vazio Não, eu fiquei Eu entrei na onda dela Exatamente Nós como terapeuta Também entramos na onda do paciente Eu vou falar com ele Não Pra você talvez não seja nada Mas pra ele Significa bastante Eu não tenho medo de altura hoje Mas já tive muito Agora se você tem medo de altura Eu vou ficar te zoando Ah, larga de ser frouxo, rapaz O avião não vai cair Não, não vou fazer isso Eu vou entrar na sua Vou entender de onde vem seu trauma E a gente vai ressignificar Inclusive, como é que eu tirei meu medo de altura? Cagava de medo mesmo Chegava na segunda andalha Pra baixo, dava vertigem Você é o Tom Cruise agora Do Missile Impossível Como é que eu fiz? Fui fazer curso de piloto de paraglider Cheguei lá É Vim estreiei lá Estudou toda a parte teórica Treinava no morrinho De três metros de altura Fui conhecer o morrão no dia Decolei com o equipamento Lá no dia nublado Assim que eu saio do morro Da montanha lá Eu olho pra baixo Cheio de fio De alta tensão Cortando aquele troço Eu falei Sobe, sobe, sobe Vambora Subiu? Pra caramba, meu amigo Você perde o medo na hora Nunca mais desço Porque existe uma brincadeira Cada um usa os seus gatilhos mentais O meu era o seguinte Lá em cima essa merda Pode dobrar Pode amassar Eu só vou morrer Na hora que eu bater no chão Então quanto mais alto eu tô Bacana Mais seguro eu tô Mais tempo tem de reabrir Jogar pra cada reserva Sem pegar algo melhor Faz sentido Faz sentido Faz sentido Sim, então eu precisava De alguma coisa na minha mente Que fizesse essa reprogramação Então pra mim Eu tenho medo Eu vou morrer Não, eu vou morrer Eu tô batendo lá embaixo Aqui em cima É de um medo pior, então Muito bom Eu, por exemplo Quando eu tô no avião Eu fico assim Não, esse banco tá apertado pra cacete Eu falo assim Não, mas se eu morrer Pelo menos eu não saio do lugar Eu fico grudado no banco Se ele virar de ponta cabeça Se ele virar uma boia Eu tô grudado Se ele cair explodindo Se ele cair na água Explodindo na água Eu tô preso num banco Que é flutuante Então minha bunda tá lá travada Eu não vou conseguir sair Se eu não fizer um esforço Então claramente eu tô salvo Entendeu? Você quer ver um exemplo legal Pra quem tem medo de voar? Uma brincadeira Qualquer um pode fazer Um dos momentos mais críticos Pra, vamos falar Não vamos generalizar Mas pra muitas pessoas É o momento Que o avião vai acelerar Antes de sair do chão De não cagar De só cagar Eu resto três avemarias Nessa hora Isso Sabe o que você faz? Fecha Dica Dica número um Fecha o olho Se imagine sendo Ayrton Senna Acelerando um F1 Acelerando Fórmula 1 ali Fecha o olho E o Proste tá na sua frente Fazendo um dedinho pra você Você não vai deixar Mas na hora que decolar Eu vou estar com medo Não vai Fecha o olho Imagina a musiquinha Aí você imagina O barriquero Passando por cima do cara Tá que sobe Como você já fez curva Com o seu carro acelerando Tem que estar muito afim Se a pessoa vai no hipnólogo E fala assim Eu tenho medo de avião O cara não fica tranquilo Só sem imaginar Que você é Ayrton Senna Manda ele tomar no cu Na hora Que gostoso É isso é? Não cara Mas eu passei a admirar Muito mais agora Os hipnólogos Depois que eu descobri Esse negócio Você comentou Da via de mão dupla Porque você tem que Entrar muito na brisa do cara E as vezes Não deve ser tudo O dia que você tá afim Porque por exemplo A pessoa vai lá Tratar por exemplo O medo de aranha E você fala Não vamos entrar Numa regressão Cara Deixa eu te falar O medo de aranha Nunca é o raio Do medo da aranha É sempre alguma coisa Que aconteceu O irmão que jogou a aranha É a mãe que gritou Com o menino Então Aí Deixa eu terminar Você vai fazer a hipnose Que a pessoa Pra ela regredir Pra descobrir de onde Que é o medo da aranha Só que véi Você não tá afim A Sayuri já brigou Com você desde manhã Tá ligado Já tá enchendo o sábio Já tá pensando Aí a pessoa tá lá Eu tô descobrindo Porque eu era uma princesa Aí se isso Aí a princesa A gente chamava de aranha Ela não A princesa vivia no castelo Eu sei isso Castelão cheio de aranha Nela não O castelo tinha um jardim Vamos passear No jardim tinha Vamos passear no jardim Isso Vamos lá No jardim tem aranha Não fica tranquilo Eu tô com você Que eu tenho Um grande sapato Aqui pra matar Ela isso Matar o que? O que a gente vai achar No jardim Isso Vamos lá Achou o que? Um pônei Um pônei Mata o anjo Você tem medo do pônei? Não O pônei tá O pônei não é uma aranha? Não Mas nem tatuada? Mas como é que foi? Pronto O pônei virou aranha Pronto Na moral Eu tô batendo teu pônei Na sapatada Olha Acabou Seu tempo tá acabando Vamos acabar Eu vou achar essa aranha Falendo Tô logo Na minha casa Se você achar Eu tô cozido Mas esse pônei Tem uma dona Que enche o saco Bastante de manhã Deixar a gente nervoso Ele pega Mata o pônei Olha o que acontece Com quem tem medo de aranha Mata o pônei Mata o pônei Ele usa o que Ele tem na escola Saca o pedinho de aranha Eu não Mas não Passou Que bom Acabou a sessão Acorda Lógico que não Mas você sabe Que a sua história Foi muito boa Muito obrigado O mais legal É que todo mundo aqui Visualizou o raio do pônei Na cabeça Visualizou o castelo Na mente Cada um Que tá aqui na bancada A aranha tatuada No pônei A aranha tatuada Eu tenho certeza A garota de cadeiro Feita com bique Perto do rigo Eu tenho certeza Então o que ele fez Não deixa de ser uma De ser uma hipnose Foi Todo mundo aqui Imaginou o raio da aranha Ali no tatuado do pônei Você fez uma metáfora hipnótica Muito boa Por sinal Parabéns Agora você vai pro curso Do cebola 1 Passou na matéria A poste na cebola Não tô brincando Você quer ver Vamos fazer uma hipnose Com todo mundo então Eu só acredito Vendo Vamos lá Hipnose com todo mundo Vamos lá O negócio é muito simples Só funciona com quem quiser Óbvio Tem que se concentrar Um pouquinho só Mas eu tô com vontade No banheiro Eu vou conseguir ou não Vou conseguir Não Não vou conseguir Hipnose É número 1 ou número 2 Número 1 Para ele ter que Mas ele só Nem a que pivinha Basadei Para vários 5 6 Aguenta um minutinho Não Tudo bem Eu aguento Eu só quero saber Se isso vai me dar mais foco Ou vai me dispersar do ponto Você vai descobrir Dentro de 3 minutos Vamos ver Que a gente vai fazer 3 rotinas Simples e rápidas Mas quem medita Também tem a ver Com essas paradas Não É o mesmo estado Da meditação guiada É da hipnose Exatamente a mesma coisa É igual Mas é diferente Sim, sim Ou diferente É a meditação guiada Calma, a meditação guiada Todo mundo levanta Mais leita pra cima Isso, agora rebola Parando Parando Vamos fazer um Vai, vamos lá 3 rotinas 3 rotinas simples A primeira é muito simples E muito legal Nem todos Vamos deixar claro Que eu não sou Que o poder não é meu O ouvinte também O ouvinte também faz Mas se o ouvinte Ficar travado em casa Esse programa Não tem como ligar Se ele ficar travado em casa A única possibilidade De ele destravar É virando patrocinador Do novo Aí sim Vamos travar o dedo Desse filha da puta Mas não trave o celular Dos ouvintes Não, não vai não Se não tá certo Como é que ele faz o patrão Isso Mas é muito simples Primeira coisa Normalmente as pessoas Usam sapatos Ou não Ou usam chinelo Tanto faz Ou usa sandália Você sabe o seu dedinho do pé Ou o dedinho do lado direito O seu dedinho pequenininho ali Que você consegue sentir Esse dedinho Que você consegue levantar E abaixar esse dedinho Não precisa responder É só você tentar Então você consegue sentir Esse dedinho O interessante é quando Você começa a concentrar Entre esse dedinho E o outro E você começa a sentir O raio de uma coceira E essa coceira Começa a subir E essa coceira Começa a aumentar Ela pode subir Ela pode subir pelas suas pernas Chegando no seu pescoço Sabe na sua barba Pode dar uma coceirinha No seu nariz Na sua cabeça Na sua nuca Sabe aquela coceira Que não para mais Não E por mais que você Tente segurar essa coceira Você pode perceber Que essa coceira Pode aumentar Três vezes mais Ou até quatro vezes mais Quanto mais você tenta Não pensar nessa coceira Mais você percebe Essa coceira na nuca Na orelha Na pontinha do nariz Então é horrível Se quiser pode coçar Direciona para mim Isso aí A Raoni está coçando Toba ali Me dá a dormência Na mão muito escrota E o legal Quanto mais a pessoa Tenta segurar Mais ela fica Não, não está funcionando Daqui a pouquinho Ela dá dois passos Afasta e começa A esfregar discretamente Mas tudo bem Mas o legal Não é isso O legal não é Nem tanto sentir a coceira O legal é que Quando você sente A coceira ou não Do nada Algumas pessoas Com uma coisa Que elas fazem natural Como por exemplo Se eu dissesse Modo de respiração Automático Desativado Agora E você simplesmente Não consegue mais Não se concentrar Na sua respiração E quanto mais você tenta Não se concentrar Na sua respiração Mais você se concentra Na sua respiração E é horrível Isso que é uma coisa Que você faz tão Naturalmente E quanto mais você Se concentra Na sua respiração Mais você percebe Que você não consegue Mais parar de salivar E você começa a salivar Tanto Que é perigoso Você morrer Engasgado De tanta saliva Que vem vindo E tenta parar de salivar Por que você não consegue Parar de salivar É só parar de salivar Por que você não consegue Mais parar de salivar E aí Você presta atenção É bom E o pior de tudo É que agora Que você não consegue Ou consegue parar de salivar Você consegue imaginar Que você já tomou Tanta água Durante o dia Sabe Imagina aquele copo De água E você sente Aquela água Descendo pela sua garganta E aí De repente Essa água Você começa A se concentrar No seu rinho No seu intestino Na sua barriga E começa a sentir Essa água Balançando para um lado E para o outro E essa água Começa a rodar Dentro da sua barriga E você continua Engolindo mais e mais Saliva Até agora Por que? E a vontade De ir no banheiro Vai aumentando Três vezes mais Quatro vezes mais E vai sentindo A bexiga ficando Cada vez mais cheia Como aquele dia Que você tomou Muita cerveja Sabe E você começa Até a sentir A gotinha Na pontinha Então Se quiser correr No banheiro Vai É a minha deixa? Dá a pau Não Se você quiser Ficar aí Sentindo a coceira Engolindo saliva E com vontade No banheiro Cada vez ficando Mais apertado Pode ficar Entendeu? E aí? Direcionei a coceirinha Escreve Direcionei a coceirinha Outra Vai lá no já É bem onda de meditação Você não consegue Parar de concentrar Você começa a pensar Nas coisas Tipo Eu tinha feito Uma vez uma meditação Que eu achei bizarro Que eu ia falar Mais ou menos isso Tipo assim Começa a sentir teu pé Mano, eu nunca tinha Sentido meu pé Tipo, só sentir o pé De repente O teu pé direito Vai começar a formigar O pé direito Começou a formigar Ele sentia dor Mas o pé direito Ele não sentia Sem dor O pé esquerdo Eu não sentia Porque a perna esquerda Já foi faz tempo Já Tô só mantendo o vídeo Enquanto dá Mas quando eu vi você assim Aí eu fiquei pensando Em você Mas cara Tem mantra também Meditação ou não Tipo assim Tô falando de mantra Tipo É, mas o man Acaba sendo um gatilho De tranquilidade Igual o Duma O Duma Nada mais é Do que uma palavra Que se convencionou O Braid Há tantos anos atrás Que o Duma O que que é Fecha o olho Abaixa a cabeça E relaxa Quando eu digo Quando eu digo Duma É simplesmente Pra você fechar o olho Abaixar a cabeça E relaxar Não tô mandando você Apagar E ir pra nada Mesmo porque Se você tiver aqui E ir apagar Eu vou falar Levante o braço Não Eu preciso que você tenha Consciência Levante o braço Mas você não faz Nenhum controle Sei lá Dos batimentos cardíacos Da pessoa Pra ela diminuir E alcançar mais facilmente Assim Num tratamento Tem como Por exemplo Do nada Você pode se concentrar Na sua respiração agora Porque se você estiver Muito agitado É mais difícil Sim Você pode estar agitado Agora Simplesmente se concentrar Na sua respiração Você que quiser Se você quiser parar De respirar Inclusive pra sempre Fique à vontade Tô louco A decisão é sempre sua Mas a decisão é sua Mas se você quiser respirar A Fran já toma conta Ela tem um pulmão Mas aí você também faz Na rua Essa parada Esse que é o show Da rua O street Na rua a gente nunca cobra Pelo menos Quem faz na linha Que eu sigo Na rua É o doido A minha pergunta Vamos ver se Se eu consigo me expressar direito Porque eu sou meio burro nisso É tipo o David Blaine Como é que é? Não O David Blaine Tipo o street Close Magic Não A gente sabe que ele Não é diferente Da mágica Da hipnose É diferente Porque por exemplo A mágica na maioria das vezes Só depende da minha habilidade É o ilusionalismo Da minha ilusão Da minha habilidade manual Que você não interage com nada Ah puxa a carta e coloca Que eu tô controlando o baralho O tempo inteiro Exato Na hipnose não Quem é o artista na verdade É você E o mais legal No street hipnose É que a gente desmistifica A hipnose pras pessoas Então a gente não faz Esse showzão de palco Que tipo Ah bem dormindo Não A gente explica tudo isso Dos mitos Fala que o poder da mente É da pessoa E ela tem a oportunidade De experimentar E aí ela sai com muito inseto Tipo sim Cara Se com essas sugestões Eu consigo ver dragão Esquecer meu nome O que que eu posso usar O poder da minha mente Pra alavancar os meus objetivos Pra alavancar os meus resultados É esse trabalho É esse trabalho que a gente faz Na rua também Você acha que uma pessoa que é hipnotizada Ela tem mente fraca Uma pessoa que consegue ver um dragão no céu Criar uma realidade alternativa E hiperfocar pra passar num concurso Por exemplo O negócio da regressão É no mínimo O negócio forte Então você quer ver um último exemplo Sobre regressão Que é muito legal Que eu usei na minha época Porque eu também sou servidor público federal Então o que que eu usava na época Eu fazia um negócio chamado cola mental Eu estudava E na hora da prova Eu fazia uma regressão espontânea E lembrava de mim Lembrava de mim mesmo estudando ali E eu me via por cima do meu ombro Lia o caderno Então eu colava o caderno Eu sabia Isso devia ser doping né É considerado doping Mas funciona E qualquer um consegue fazer isso Então é uma regressão É que você se ambienta Você faz a ambientação Daquela memória E esses outros fatores Influenciam na sua memória Vai ser mais fácil lembrar né E isso Vamos voltar Eu acho que assim Rapaz É um negócio Teremos que voltar Talvez regredir para um outro programa Algum dia Pra falar mais Pra falar do orgasmo Gostou desse gancho? Gostou de ter uma dúvida Só pra falar do orgasmo Eu esperei a vida inteira Fazer um amigo hipnólogo Pra perguntar Por que que caiu tanto Em desuso o pêndulo É Caiu É que virou Virou comercial do Compre batom né Aí acho que eles vão comprar Na verdade É o seguinte O que aconteceu com o pêndulo? O pêndulo Ele era utilizado Pra causar Cansaço ocular Então hoje ainda pode se utilizar Eu tenho um relogião do meu avô Que fica na clínica Você faz o processo todo A pessoa Mas você não usou o pêndulo Ah não Quer o pêndulo? Então toma Funciona Eu ia querer com o pêndulo O perigo é se o cara Não tiver relogião do voo Sim Quer o pêndulo? Então toma Aí você não sabe O que pode vir A questão é Toma esse pêndulo Toma esse pêndulo O Zabes escolhe o combo Com pêndulo O que mais? Batata briga é essa? Ah por favor Quem quiser pesquisar É só pesquisar sobre espiral A indução chamada espiral na hipnose Que substitui isso do dedinho Nossa eu imaginei aquele bagulho De fazer assim Que esmerotiza Mola 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 maluca Todo hipnólogo sempre anda Com o seu improvisado Entendeu? Posso tirar aqui e brincar Eu achei hipnotizar uma moça Que ela queria tanto pêndulo Sabe a cortina que tem Aquelas negocinhas Que você puxa pra abrir E fecha a cortina? Eu peguei aquele negócio Se hipnotizar É a menina com aquilo Com a persiana Com a persiana Com a cordina da persiana A persiana realmente Tá de parabéns É street mesmo Rapaziada Acabou o programa É muita coisa É muito assunto Eu tenho que fazer Uma última propaganda De vocês também Claro Não pode Não por favor Vamos sortear No meu instagram Uma camisa exclusiva Hipnopalco O que? Opa E nós De graça Nós vamos enviar pra sua casa De graça Que isso gente E nós vamos também Sortear uma entrada VIP Pra vir assistir O Bobo Sem Corte Em Loco Em São Paulo Ao vivas Isso Então como é que vai funcionar? Você vai entrar no instagram Hipnopalco Tem que avisar É hipnoh H-I-P-N-O-P-A-L-S-O Inclusive se não existiu O site Hipnopal Farei-o Que eu vou deixar Hipnopalco Na terra Só isso é o site É muito ruim Ser mineiro Porque mineiro A gente já Mineiro Nós conta Palavra Entendeu Seu moço Nós fala tudo O seco Aí como é que chama O seu canal Hipnopalco Não O hipnopal Não tem Mas tem o hipnopal Nossa Nossa Vamos lá Você entra no site No instagram No instagram No instagram H-I-P-N-O Porque não é H-I-P-I Não É hipnopalco É que pro nosso público Tem que avisar que é com H-I-P-I É H-I-P-I-N-O-P-A-L-C-O Vocês vão ver lá uma foto Dessas belezas Que estão aqui hoje conosco Foto Só show Só show Galante E lá vai ter como fazer Pra ganhar essa camisa Concorrer a essa camisa E uma vinda exclusiva Ao Pobo Sercuro Fechado Então Passa o teu negócio É arroba Hipnopalco Arroba Hipnopalco Cara Muito obrigado pela visita Show A Sayuri já tá colocando As manguinhas de fora Você percebe daqui a pouco Já tá o nepotismo Exato É nepotismo Vou trazer a família toda Aprendemos com o governo Então já tá o negócio Nosso programa é sobre ilustres Exato É O nosso programa é sobre ilustres É maravilhoso Boa Cara Muito obrigado pela presença De verdade Muito obrigado Hipnopalco Wonderful Tô salivando até agora Cheio de cocerinha Tô salivando por causa do Hipnopalco Tem recado Quer seguir você Assistam lá o Orgasmo Hipnótico No Amor Livre Amor Livre Raoni Vai Arroba Franja Raoni Nicolai Arroba Raoni Nicolai Arroba Franja Não Arroba o Daniel Pinheiro Segue lá no YouTube também Daniel Pinheiro Tiago Zap Arroba Tiago Zapelino Stories Feeds e Nudes Nudes gostosos Narminha Novaes Toda a história Toda a história De um De um morador Agora do Quase Canadá E Marcão Nascimento Segue lá também no YouTube É nóis Sucesso Narminha Espero que você volte Ou não Para os Estados Unidos Com certeza Espero que você volte Esse foi mais um PSC Amigos Então forte abraço Pra todos Até semana que vem Abraço Valeu Narminha Quer deixar algum recado Nesse problema Não quero não Não quer? Não Tá bom Não Tchau, tchau 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 Tchau